Imagina você comprar um aparelho celular novo, sem a fonte do carregador e sem o fone de ouvido. Fica ruim, porque a gente vai ter que comprar fora o carregador, as coisas. Já o celular já é caro, imagina ter que comprar mais por fora. Eu acho um pouco chato ter que comprar o carregador e o fone de ouvido, sendo que em algumas outras companhias de telefone já vem isso tudo de graça, entendeu? Entendeu? É muito ruim. Prefiro comprar já tendo vários acessórios. Essa tem sido uma nova prática de algumas empresas que fabricam celulares. Vender o equipamento sem itens essenciais para o uso. É exemplo da fonte do carregador. Além de polêmica, a medida foi considerada abusiva pela Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados, onde tramita um projeto de lei que obriga o fornecimento dos acessórios na compra do celular novo. Na Assembleia Legislativa do Maranhão, o deputado Duarte Júnior falou sobre a iniciativa. Esse projeto de lei é de extrema importância, pois vem a reafirmar os direitos do consumidor. Apesar de já existirem leis, como o próprio Código de Defesa do Consumidor, a Lei nº 872, de 90, essa legislação vem para garantir a defesa de um direito que está em risco. As empresas de telefonia, todas elas, têm assumido uma postura em todo o planeta de vender os aparelhos sem o carregador. Essa medida prejudica, pois esse produto é essencial para o funcionamento do aparelho. Por isso que prejudica o direito do consumidor. As empresas tentam levantar uma tese de que isso iria baratear o preço do produto. Só que não adianta em nada baratear se o produto não vai funcionar. Então, nós entendemos que esse projeto é positivo, esperamos que seja votado logo para a defesa do consumidor em todo o território nacional. Duas grandes fabricantes de celulares já foram notificadas pelo governo brasileiro por meio de um TAC, um Termo de Ajuste de Conduta, para que voltem a incluir os acessórios na venda dos aparelhos. Quem não cumprir a determinação pode pagar uma multa que vai até 10 milhões de reais. Hoje o que a gente vê é que algumas empresas estão deixando de entregar esse item tão essencial ao aparelho. Por conta disso, nós já abrimos portaria de investigação, há um procedimento aberto de investigação, é um procedimento administrativo contra a Apple e é importante dizer que o consumidor faça a denúncia, porque a gente já tem notícias que a Samsung está fazendo isso, uma outra empresa chinesa que também é muito comprada aqui no Brasil está fazendo isso, então é importante que o consumidor registre a reclamação para que a gente possa agir e verificar de fato essas práticas abusivas para sancionar essas empresas.